Neste vídeo nós iremos mostrar como realizar a importação de tags de equipamentos que utilizam o protocolo IEC-61850. Existem duas formas de acessar os tags de um equipamento via driver IEC-61850. Através do modo online, neste modo o equipamento precisa estar conectado no PC e o modo offline. Onde nós acessamos dois tipos de arquivos, ou um arquivo ICD ou um arquivo SCL. E neste vídeo nós vamos focar nesse tipo de conexão via offline, onde nós acessamos todas as tags do equipamento sem ter equipamento, usando apenas estes arquivos ICD ou SCL. Estes arquivos não são gerados pelo E3, mas pelo programa do equipamento. Acessando o E3, eu tenho aqui já um driver criado e este driver já está carregado com a DLL IEC-1850. Para realizar a importação, nós devemos acessar este item, o Tag Browser. Através deste item, nós conseguimos acessar os tags do IOKit e também os tags do equipamento. Se nós estivermos com o equipamento conectado, nós acessamos o modo online. Ou caso nós tenhamos, como eu falei, os arquivos ICD ou SCL, o modo offline. Nós não temos o equipamento online, então a opção online não está habilitada para mim. E eu também tenho a opção offline desabilitada, por isso ainda não fiz o carregamento daqueles arquivos. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos carregar um arquivo ICD para realizarmos então o acesso às tags deste equipamento. Vou fechar o Tag Browser. Vou abrir as configurações do driver. Nesta primeira aba, a aba IEC-1850-device-config, nós devemos buscar através da opção Browser-SCL-Files, o arquivo ICD ou SCL. No meu caso eu tenho um arquivo ICD aqui. Vou abrir este arquivo. E aí então ele carrega as informações disponíveis para mim. Vou dar um OK e vou ter um problema ao acessar de novo o Tag Browser. Eu ainda não consegui acessar os tags via offline. Então eu devo ir novamente aqui no Tag Browser e eu tenho a opção Disable marcada. Essa opção não pode estar marcada. Então eu desabilito a opção Disable, aperto OK e vou ter mais um problema de novo. Ainda assim não vou conseguir acessar os tags via offline. Quando eu acesso novamente a configuração do driver, eu vejo que o Disable ainda está habilitado. Então eu desmarco essa opção e aperto no botão Update. Aí sim a configuração do modo Disable realmente aparece como desmarcada. Vou apertar um OK. Vou acessar o Tag Browser novamente. E agora sim eu tenho a opção offline habilitada para mim. E aí eu acesso então, eu vejo as pastas que eu tenho dentro deste modo offline e até chegar nas tags. Quero usar uma tag, seleciono a tag e arrasto. Quero usar uma pasta inteira, seleciono a pasta inteira e arrasto. E agora eu tenho esses tags disponíveis para poder utilizar e realizar as associações, os scripts dentro do E3. Lembrando que eu estou em modo offline, não tenho equipamento. Ao tentar acessar o modo online, o E3 irá ficar procurando o equipamento. Só que ele não vai encontrar e vai mostrar uma mensagem de erro. Aqui. Então no meu caso, é o modo offline realmente. O modo online é preciso ter o equipamento conectado. E é dessa forma que nós realizamos a importação de tags utilizando o driver ISM850.